É uma diferença grande entre Portugal e o Brasil é o uso do você. O você no Brasil é completamente informal, em Portugal é mais formal. Nós de forma informal usamos o tu. O você quando nós tratamos de uma pessoa que está notoriamente numa posição social um pouquinho mais elevada que a nossa ou em ambientes mais formais de trabalho, que sejam coisas mais sérias, num ambiente mais sério. E usamos sempre o você. Quando é um ambiente mais familiar, quando há muita confiança, é o tu. Ou então com pessoas que nós vejamos que são mesmo da nossa idade. Nós olhamos para a pessoa e pensamos assim, bem, esta pessoa é da minha idade, eu aí vou tratar por tu. Mas mesmo assim, ditam as regras de educação, que haja ali o você que é sempre mais equilibrado. Porque às vezes o tu usado como uma pessoa assim, que logo como forma de tratamento a conhecer a pessoa, pode ser até agressivo. Nós até temos um dizer que é, eu não andei contigo na escola, quando se trata por tu. Porque o tu já implica ali muita confiança. Quando é usado como uma pessoa com quem não temos confiança, é abusivo e pode ser agressivo. Fica a dica. Por exemplo, o você usamos num ambiente sério, uma coisa mais solene, mas também não empregamos diretamente à pessoa. Por exemplo, dizemos à pessoa o você que queria jantar fora. Nós geralmente tentamos saber o nome da pessoa e dizemos a dona Maria que queria jantar fora ou a senhora Maria que queria jantar fora. Não usamos logo o você. E quando não sabemos o nome da pessoa, dizemos a senhora que queria jantar fora ou o senhor que queria jantar fora, o você também pode ser ali um pouco... pode ser ali um pouco canháspro. Então, tentar fazer entender de uma maneira... porque este ramo são nuances. Há pessoas que não ligam nada a isto, mas... Há ali umas certas normas que nós devemos respeitar até para que tudo corra bem, para nós sermos bem aceitos, sermos bem ouvidos. Pronto, há coisas que não nos custam e que no fundo é saber viver. O tu. Eu acho que no Brasil também há certas regiões que usam o tu, que é completamente informal, completamente descontraído. É como aqui. Nós, geralmente familiares em primeiro grau, usamos o tu, tirando algumas famílias um bocadinho mais das conservadoras. O você aqui não tem realmente o mesmo significado que tem no Brasil. A distinção que fazem no Brasil entre tu e o você, eu sinceramente não sei. Eu penso que tem mais a ver com a região do país e nem sei se fazem distinção. Digamos de hierarquia, se vocês consideram você acima do tu, como nós consideramos aqui, é consensual. Acho que o tu implica sempre confiança e o você já assim um nível de respeito.